Eu devo ter esquecido a minha carteira no escritório, eu vou buscar e volto pra te pagar seu dinheiro de papo. Será, serve a moça e deixa que essa é por minha conta, por favor. Eu sou o Carlão. Mano. Pense uma mina linda, graninha. Advogada, bem sucedida, linda, loura, uma poca loura, assim. Alguma coisa está errada nessa história. É. E o que uma mulher dessa quer contigo então? Não sobrou no espelho não, cara, você é feio pra diabo. Eu já toquei numa banda cover do Nirvana. Traz ela aqui pra gente conhecer junto com uma cabeça de bacalhau e um convite pro enterro de anão. Aí eu acredito, juro que eu acredito. Como se fazem mais ou menos como antigamente? Sempre feliz que eu tenha sobrado alguns exemplares. Carlão, você tá querendo dizer que aquela dondoca passou o final de semana inteiro com você e não botou a mão na carteira pra nada? Pior não é nem isso, eu só queria ver ela pagando alguma coisa, entendeu? Nem que fosse um chiclete. Olha, o seu momento tá abrindo aqui o arquivo, por favor. Carlão, eu tinha uma ideia, cara. Sabe aquele barzinho que tem aqui perto, que não está ao vivo? Ah, amor, eu queria tanto dar alguma coisinha pra ele, tô com uma nota de 50 só. Você não tem algum trocadinho aí? Tem. Tem? Um trocadinho da manicure pra não estragar. Obrigada. Traz mais uma cerveja pra gente comemorar, por favor? Tá aqui. Obrigado. Ah, um trocadinho da manicure. Quer saber? A gente tem que pegar pesado com essa boquinha da boca. Quem é isso? A gente tem que pegar